Tentando derrotar o Wadimbu, mas deixa o local para a semente dos deuses. Tentando derrotar o Wadimbu. O cara que é tão bem feito que literalmente pode ser usado de tantos cíneos, né, velho? Logo apoiar o Wadimbu final, o Wadimbu é vivo imediatamente, se a peste destruir o mundo do Babijis, sempre aqui. Apoiar a consciência, como não consegue assistir o Wadimbu, mas o Wadimbu está morto. Agora precisa pensar no plano de derrotar Wadimbu. Até ainda fusão, seu filho Goten, seu fute de Vegeta Trenks, vai permitir combinar o único lutador poderoso. Saber que Wadimbu partiu para destruir a Capitão do Wadimbu, disse que o Wadimbu vai resgatar o radar do Dragão. Tentando derrotar a Capitão do Wadimbu, mostra um bom de sua nova transformação. Nice, velho! Marginbu, matem esse cara primeiro! Agora! Quem aqui ele é primeiro, cara? Vamos lá, big guy! Por que alguém tão forte como você, tomando ordens de uma espécie como o Babidi? Ninguém pediu sua opinião. Marginbu é meu servidor e ele obedece todos os meus comandos. Se ele sabe o que é bom para ele. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Não se perca o nosso tempo. Vegeta já tentou o desenho do trigo do Cão do Cão do Cão do Cão. E olha o que aconteceu com ele! Espere, tem um novo super sangue. E aí, tem um nível além do super sangue. E aí, tem um nível além do super sangue. E aí, mais além do que isso... Kamehameha! Ah... É... Jaa! Eu estou desculpando que isso levou muito tempo que os outros, mas eu não tive muita prática com esse, esse é o que eu chamo Super Saiyan 3. Pior que tem um H aqui no Majin Buu, né? Especial, deixa eu ver. Tem mesmo! Nice! Será que pega? Pegou! Não vai mostrar a senha, né? Só que ele finaliza na bateria normal. Maneiro, maneiro, velho. Que maneiro, mano. Goku consegue ganhar tempo suficiente e você desistir pode para voltar, deixando Babi de a Mercedes em Majin Buu, que livre do seu domínio. Goku gastou uma quantidade extraordinária de que durante a luta, com o resultado pode ficar mais um pouco na terra. Esse é a dica de corpial para treinar Goten Tranks até o último minuto. Mas felizmente chega a hora de retornar à plataforma celeste. Goku, eu me desculpe. Mas é hora de voltar para o outro mundo. Certo, entendo. O que é o problema, Goten? Goten, amor. Você quer dar um abraço ao seu pai antes de ir? Foi tudo isso? Você deveria ter dito, filho. Traga-o. Que bonitinho! Que bonitinho! Vai, Goten. Você vai cuidar da sua mãe para mim, ok? Oi, tá com sono não? Tô nada, mano. O hack do Sparkinzino me deixou pilhadão. O hack do Sparkinzino me deixou pilhadão. Bem, é isso, todo mundo. Eu vejo vocês todos na outra parte. O hack do Sparkinzino me deixou pilhadão. Ela me deixou pilhadão. Ela me deixou pilhadão. Eu não sabia que o que é o que é o que é o que é o que já está fazendo… Que moça. O hack do Sparkinzino me deixou pilhadão. Cara, também não posso demais jogar, senão minha mãe me mata. Não, justo, justo, justo demais. Eu tô sozinha em casa também, né, mano? Por isso na Terra, Goten Twain se funda em Goten, que é um super guerreiro capaz de dar tudo isso pra lutar com Majin Bu, mas acaba sendo incapaz de derrotá-lo. Então, Gohan fortalecido, corre em direção à Terra pra derrotar Bu, ou com os perdidas de tubo dos Kaioshins. Infelizmente, Gohan começa a lutar contra Bu, e stopa que ele sai ainda mais forte depois de absorver Goten esse pico. Qual foi se a vital do velho Kaioshin? Goku volta à vida. Ele pega os brincos de Potara, o Kaioshin prometeu o poder da fusão e vai pra Terra. Goku tenta usar os brincos de Potara se fundir com Gohan, mas antes de conseguir com Gohan absorvido por Bu, deixando com poucos maiores ressões. Ah, nada de Boquian, né? Enquanto isso, Vegeta é trazido para a Terra com a vida do Voranai, Goku tenta sugerir a fusão, mas Vegeta é a gente da ideia. Entretanto, saber que Bu, foi morto e o trinco ser absorvido, Vegeta muda de ideia. Eu finalmente encontrei você! Vegeta! Aqui, dê aqui! Aqui, dê aqui! Vegeta, vamos fazer isso! Nice! Now! Alright! I'm Vegeta, Kakarot together! Guess that makes me Vegeta! And this... Get ready for this! It's Super Vegeta! 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 Come in! If you really want to dole out some damage, watch and learn! I'm going to dole out some damage! It's Super Vegeta! The Programs! They help you! E aí 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 Caraca Humilhação total irmão E aí E aí É tipo Então Ele vai absorver o Begito no Esse é o burro de burro Amei, Amei, A Amei, A Vamos esperar que esse plano Este plano seja louco para funcionar Agora vem ele, né mano, o brabo Aproveita o momento certo, permitindo Ter absorvido o burro, finalmente desgata Correndo os outros, levando em volta de segurança Entretanto, eu sou mais de burro Na forma que ele apareceu primeiro, o burro de antes dele Foi a forma mais pura, sem autocontrole Eu vou ensinar A personalização da destruição absoluta Ele mergulha a terra no caos O Kaioshin ajuda o Goku e seus amigos a fugir Para o mundo dos Kaioshins, mas burro dos anime Ele aprende a fazer tantos potes e vai atrás deles A batalha que ameaçou o universo inteiro iniciando Bora Eu percebi que havia mais E algo mais do que você se aproximou, Chabab Eu costumava lutar pelo plenário Apenas de ninguém Eu matava os inimigos Para lutar o meu insatório Mas você lutava para lutar Ou até para ganhar E apenas para testar os seus limites E ser o mais forte que você possui Você mostrou merda a todos Na Saga Black, o funcionário ficou muito forte E um pouco difícil Vamos ver Vamos ver quando chegar lá Mas aqui eu estou Lutar junto de você E defiar toda a lógica Eu vi um milagre O discurso do Vegeta é muito bom, né mano? Eu entendo completamente como você faz isso Como você pode dizer e lutar com tanta força E ao mesmo tempo ser tão gentil? Talvez eu esteja E escuro à verdade há muito tempo E aí, Kekko Você é o número um Qual versão é essa? Ultimate? É Ultimate Ah, eu não posso lutar mais para entrar Kekoron Fiz o seu próprio Só charge sua energia E vaporize esse monstro O que você acha que eu estou tentando fazer? Eu apenas não tive a chance de concentrar Eu não posso concentrar meu poder É tão difícil quando ele continua me Eu só preciso de um minuto Um minuto, é tudo Esse golpe dele contra o Janemo é muito louco, velho, olha Vou conversar com você para você não ficar sozinho Obrigado, mano Valeu Tô junto Sei que o pessoal da live saiu Que o pessoal tem que dormir também, né? Também é meio de semana É a segunda-feira, mano Segura pra ele ficar animado Mas não deixa de ser a segunda, né? Mas obrigado, mano Só agradeço Ei, Suprem Kais e Dende Você me ouve lá? Se você puder, então diga isso Algumas coisas, velho Vegeta Mas não é hora de deixar as pessoas da Terra Deixar o peso por uma vez O plano está no caminho É hora de você criar uma bomba de espírito Mas mesmo se eu coloquei um pouco de energia De todas as pessoas que foram trazidas Isso ainda não será suficiente Para destruir Fu Não será apenas um pouco Você vai ter todas as energias de espírito Que pode apontar É isso? É isso? Caramba, ele recebeu um donation do nada No meio, aqui, mano Canal do Brian mandou um real Para fortalecer não é muito Pois gastei 550 reais Valeu, mano Não, tamo junto, cara Valeu demais Um real já ajuda bastante, mano De grão em grão, o cara ia chupar Eu ganhei uns donantes da galera também Que foi jogar o Super Local comigo, né? Nossa, pensei que ia ter a primeira pessoa aqui Até mais Boa 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 pra casa com um pai de família. Ah, desbloqueei o UB, legal.